Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? Neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre eclipses na Terra Plana, eclipses lunares. Para você entender melhor este vídeo aqui, compreender melhor, você já vai ter que ter assistido esses três vídeos aqui da série Eclipse Lunar. Então o primeiro, o segundo e o mais recente aqui, tá bom pessoal? Então vou deixar aí nos comentários para vocês. Então quem ainda não assistiu, assista, que está muito legal os vídeos. Tem dois vídeos também que eu queria indicar para vocês, que estão no canal da Gisele, canal Geocêntrica. Então a gente está pesquisando esse assunto, certo? Ela soltou um vídeo hoje também, mais cedo, e ela já tem um vídeo lá também, que ela postou semana passada, sobre o Eclipse Lunar. Então pessoal, assistam lá, certo? E se inscrevam também no canal da Geocêntrica, que faz um excelente trabalho também aí, em prol da Terra Plana, da verdade do nosso Criador. Certo pessoal? Então vou deixar também aí nos comentários para vocês, o canal da Gisele, canal Geocêntrica. Então vamos lá. Porque a pergunta que a gente tem aqui para fazer é o seguinte, para a gente pensar numa coisa pessoal. Se a intenção dos senhores do mundo, os donos do mundo, os senhores das sombras, é esconder a verdade do Criador, e com isso esconder o Criador das pessoas, por que que eles usam mensagens subliminares? Tanto em filmes, seriados, desenhos, até desenhos animados, a gente pode ver isso claramente nos Simpsons, né? E também aí em publicações da pseudociência, em matérias que a gente já vai ver uma aqui, mostrando mensagem subliminar. Mas não faz sentido, se a gente olhar com os olhos naturais para isso, né? Não vai fazer sentido, porque eles escondem a verdade e mostram a verdade através de mensagens subliminares? Não faz sentido. Agora se a gente olhar pelo ponto de vista espiritual da coisa, meus amigos, daí faz sentido. E eles não mostram a verdade não, através da mensagem subliminar, porque eles são bonzinhos. É justamente o contrário, é justamente o contrário. É para que as pessoas que acreditam neles, nas mentiras deles, o castigo para essas pessoas seja maior, a punição para essas pessoas seja maior. Então, mesmo eles mostrando as verdades através de mensagens subliminares, as pessoas preferem ainda acreditar na mentira deles. Isso é mais que... Está muito claro no próprio modelo deles. Porque é um modelo tão ridículo, tão ridículo, que a pessoa opta por acreditar nessa mentira aqui. Toda pessoa, no fundo, ela sabe que isso aqui é uma mentira. Toda pessoa. Não tem uma pessoa que, lá no fundo, ela não fique pensando nesse modelo ridículo aqui. Ela sabe que, no fundo, lá no fundo dela, ela sabe que é mentira isso aqui. Tanto é que eles deixam um modelo bem ridículo para as pessoas acreditarem porque elas querem. E todas essas pessoas, os que fazem isso, os donos do mundo, eles vão ser julgados também. E o criador vai perguntar para eles, por que vocês mostraram essa mentira aqui? Não, eles vão falar. Eles vão ser condenados, mas eles vão falar. A gente mostrou a mentira, mas a gente também mostrou a verdade para eles. Eles preferiram acreditar na mentira, na nossa mentira, do que na sua verdade. Então, é para que o castigo das pessoas que acreditam nisso aqui seja maior. Porque elas não estão acreditando no modelo do Criador, no modelo verdadeiro, na cosmologia sagrada, que é a Terra plana. Que está lá em Gênesis. Elas preferiam acreditar numa teoria fraudulenta de simples homens do que acreditar no próprio Criador. Então, eles mostram a verdade com mensagens subliminares para que o castigo dessas pessoas seja maior. É algo espiritual, algo terrível, galera. Tanto é que esse modelo é muito ridículo. A pessoa tem que estar... No momento que a pessoa acredita nisso aqui, ela está preferindo acreditar na mentira do que na verdade. O nosso intuito aqui é despertar essas pessoas. Mas tem umas que não adianta. Elas gostam mesmo da mentira e não adianta. Então, falando em mensagem subliminar, vamos dar uma olhada aqui numa matéria, galera. Olha isso aqui. Tem várias aqui. Eu vou pegar uma aqui. Pesquisadores sugerem que em viagens a Marte devem incluir Vênus no caminho. Olha isso aqui. Cientistas querem que a NASA passe por Vênus antes de ir para Marte. Opa, opa, opa. A gente sabe que isso aqui é tudo uma grande mentira. Não existem viagens, supostas viagens interestelares, planetárias. Isso aí é tudo mentira da pseudociência. Tudo mentira. É para manter o gado no aprisco ali mesmo, da pseudociência. Mas agora vocês vão ver aqui como que eles usam mensagem subliminar. Dentro da mentira deles, eles mostram a verdade. Então vamos lá. Pesquisadores sugerem que em viagens a Marte devem incluir Vênus no trajeto. Peraí, meus amigos. Como assim? Como assim? Então nós temos aqui o suposto sistema solar, fraudulento, um Sol gigantesco, um milhão de vezes a massa da Terra. Eles falam que o globinho deles cabe um milhão de globos dentro do Sol. Olha, bom, é complicado, mas vamos continuar aqui. Então temos o gigantesco Sol, imaginário, ficcional. A gente sabe que o Sol é pequeno, isso é observável no céu. Daí temos Mercúrio, Vênus, no modelo deles. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Como que eles querem isso? Vocês entenderam aqui? Os pesquisadores sugerem que viagens a Marte devem incluir Vênus no trajeto. Peraí, como? Então aqui está Marte e aqui está Vênus. Então a Terra está aqui no modelo deles. Então o cara para ir para a Marte tem que passar por Vênus no caminho? Vocês entenderam, pessoal, como eles mostram a verdade? Como eles mostram a verdade? Mas aqui está de uma forma subliminar. Porque a gente sabe que a gente tem a Terra. A gente sabe que a gente tem a Terra plana. A Terra plana. Daí temos Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão lá em cima. O Plutão fica mais perto do domo. Tanto é que ele é uma rocha de gelo. Lá em cima é cada vez mais frio. Cientistas dizem que ele chega a menos 240 graus, se não me engano. É quase um Kelvin isso aí. Um Kelvin é menos 273, o zero absoluto. Então essa é a escala, pessoal. O que são planetas na Terra plana? São estrelas errantes. Elas ficam acima do Sol. E o que provoca o eclipse lunar na Terra plana... Desculpa, aqui está o Sol. O que provoca o eclipse lunar na Terra plana é o trânsito de Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus. Porque eles têm um comportamento totalmente diferente das outras estrelas errantes, dos outros planetas. A Terra não é um planeta, é um reino. Estou me referindo aí a isso aqui. Então, meus amigos, temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Só que Mercúrio e Vênus, eles têm o famoso trânsito de Mercúrio e Vênus. Eles passam na frente do Sol. São os únicos que fazem isso. Os outros ficam tudo acima, muito acima do Sol e da Lua, no seu movimento, fazendo a sua elipse. Mas isso aqui é um mistério. Até para a pseudociência é um mistério, cara. Eles não conseguem explicar, sabia? Eles não conseguem explicar o trânsito de Mercúrio e Vênus. É muito louco o negócio. Por quê? Porque a gente vive num reino plano. Então, quando passa Mercúrio ou Vênus aqui na frente do Sol, ele é pequeno, menor que o Sol. Só que ele vai projetar uma sombra grande na Lua. O que é um eclipse lunar? É uma sombra na Lua. Não é a Terra que projeta aquilo ali. Porque nós estamos aqui. Temos Sol e Lua. Como que a Terra vai projetar uma sombra na Lua? Não faz sentido. É algo que passa na frente do Sol projetando uma sombra na Lua. Então, os nossos estudos levam a crer, galera, que sim, é o trânsito de Mercúrio e Vênus que faz essa sombra na Lua. Isso é coisa nova. A gente que descobriu aqui no canal, a Irmã Geocêntrica, também está pesquisando isso. Está nos ajudando nessas pesquisas. Se inscrevam lá. Nem lá fora, nos outros países, eles têm essa pesquisa, galera. É algo novo mesmo. Para a honra e glória do nosso Criador. Sempre. Então, meus amigos. Então, vocês viram aqui. Ó, pesquisadores sugerem que viagens para Marte devem incluir Vênus no trajeto. Eles sabem que eles jamais... Cara, se eles nunca pisaram nem na Lua. Não é a famosa... A fraude, né? De 69. Eles nunca pisaram nem na Lua, cara. Nunca. Ninguém tocou. Jamais tocou na Lua. A não ser o Criador. Ser humano nenhum tocou na Lua. Eles querem agora falar que vão fazer viagens para Marte. Isso é mentira. É mentira da pseudociência. E dentro da mentira, eles colocam as mensagens subliminares. Então, só faz sentido aqui, ó. Tá? Temos o Sol, né? Mercúrio, Vênus, Marte. Vocês entenderam? Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. E eles usaram uma mensagem subliminar aí. Para você chegar a Marte, claro que você vai ter que passar por Vênus se fosse real. Porque Vênus está acima do Sol. Entre o Sol e Marte. Vocês entenderam, galera? Então, temos o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Você deve incluir Vênus no trajeto. Para ir para Marte, você deve incluir Vênus no trajeto. Entenderam? Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Só faz sentido na Terra plana. Como que... Como? No modelo deles que eles iam fazer isso. Se Marte está aqui. E Vênus está perto do Sol, aqui, ó. Do outro lado. Então, eles teriam que fazer aqui. Ah, então tá. Vamos para Marte. Mas a gente tem que passar por Vênus antes. Vem Vênus. Depois, volta. Passa pela Terra de novo e vai para Marte. Entenderam, meus amigos? Então, tudo faz sentido na Terra plana. Eles sabem da verdade e eles usam essas mentiras aí para manter o gado no pasto, no aprisco. Então, vamos ler rapidamente aqui. Explorar o planeta vermelho já deixou de ser apenas um sonho e se tornou algo real. Uma vez que a ciência já vem estudando Marte presencialmente há décadas. Ainda que, por enquanto, somente com o uso de sondas orbitais e rovers percorrendo a superfície. Baita mentira também. Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando aí sobre esses rovers aí, tá, pessoal? Agora mesmo, em julho, inclusive, três novas missões serão lançadas para lá, incluindo o rover Perseverance da NASA, da NASA, da Naja, que buscará sinais de vida no passado marciano e há planos concretos de levar os primeiros humanos para lá na década de 2030. Vocês já notaram que eles vêm desde lá de 69, antes até 59, quando a NASA foi fundada? Nessa luta implacável na busca de vida em outros supostos, em outros planetas, eles chamam a Terra de planeta, né? Em outros planetas, vocês já viram que eles nunca encontram e nunca vão encontrar? Nunca vão encontrar? Sabe por quê, pessoal? Porque esse modelo aqui, ó, redondo não comporta a vida, porque não tem água, a água não se comporta em esferas, tá? O único jeito de tu manter a água comportada é num plano, num plano estendido, onde tem água tem vida. E daí sim eles conseguem, o Criador é sábio, né, o mais sábio de todas, por isso ele sabe disso. Senão ele teria criado uma esfera também, pra Deus não teria problema, tá? Mas não, galera, somente num reino plano a água se comporta, somente aqui tem vida, né? Então, jamais eles vão encontrar vidas numa bola, tá? Nos planetas aqui, ó. O único lugar que tem vida é a Terra. Nisso aqui não tem vida, em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Marte, nada tem vida. Porque são esferas, são esferas flutuantes, né? Elas têm o seu movimento, mas estão confinadas no campo magnético da Terra, né? Em seu movimento, no campo magnético da Terra. Então, em um primeiro olhar, é comum pensar em uma missão com um trajeto direto à Marte, sem nenhum tipo de desvio. Entretanto, pesquisadores da Universidade de John Hopkins acreditam que, talvez, essa não seja a melhor opção para eles, incluir Vênus no planejamento da ida e de volta, pode ajudar a reduzir custos e tempo. Desta forma, sobrevoar Vênus não seria simplesmente uma opção, mas sim parte essencial da missão. Essas ideias constam em um estudo que ainda será revisado por Paris e publicado na revista Acta Astronautic. Né? Eles mostram aqui o gigantesco Marte, né? Existem duas formas de ir a Marte com a Terra como ponto de partida. A primeira, e mais simples, é uma missão de conjunção, na qual uma espacionave voa entre os dois planetas quando eles se alinham em suas órbitas. O que está acontecendo agora em julho de 2020? E, por isso, acompanharemos três lançamentos para lá este mês. Mas, se pensarmos em uma missão tripulada, teremos que considerar também a viagem de volta. Esses astronautas teriam que esperar os planetas se alinharem novamente depois de chegarem a Marte para conseguirem voltar à Terra. E o alinhamento necessário para a missão de conjunção só ocorre a cada 26 meses, né? Daí que eles continuam, né? A outra opção é uma missão de oposição, que pode ser realizada tanto na viagem de ida à Marte ou nada de volta à Terra. Nesse caso, uma nave teria que passar por Vênus para aproveitar a gravidade do planeta como um empurrãozinho, como um empurrãozinho, para alterar seu curso. A grande vantagem aqui é a redução da energia necessária para a viagem, o que também reduz custos, sem falar da segurança, pois é mais fácil ir de Vênus para a Terra caso aconteçam imprevistos. Por isso, essa é a alternativa apoiada pelos pesquisadores. Para Paul Birney, acho que é assim, geólogo planetário da Universidade do Estado da Carolina do Norte, vale mais a pena voar de Vênus para ter um apoio gravitacional no caminho. E daí eles encontram essas pseudociências aí, né? Mas aqui o intuito deles foi mostrar a verdade através da mensagem subliminar. Então, para você ir para a Marte, você tem que passar em Vênus antes. Mas como assim? Se Marte está aqui e Vênus está aqui? Só faz sentido aqui, né? Só faz sentido na Terra plana. Não existem essas viagens, tá pessoal? Isso aí, eles usam para mostrar a verdade através de mensagens subliminares. Então, temos Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, daí sim. Então, eles estão mostrando a verdade através de mensagens subliminares aí, em matérias da pseudociência. Certo, meus amigos? Então, assistam esses três vídeos aqui sobre o eclipse lunar na Terra plana e também os dois vídeos da irmã Gisele do canal Geocêntrica. Muitos amigos estão reclamando que eles têm que estar se inscrevendo novamente. Então, confira sua inscrição, tá? Porque às vezes o próprio YouTube tira. Então, confira. Vê se o sininho está ativado, tá pessoal? E se você ainda não for inscrito, inscreva-se também. Seja muito bem-vindo. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!